Opa, tudo bem? Você viu aí, eu parei de publicar vídeos aqui nesse canal por um tempo, porque a gente está fazendo os vídeos lá para a semana DevOps Linux, então são vídeos bem mais longos, um outro trabalho, e não dá tempo de fazer as duas coisas. Mas hoje não podia passar em branco, hoje é o aniversário de 25 anos do Linux. Faz 25 anos que o Linus Torvalds entrou no grupo lá de discussão do Minix, e colocou a mensagem dele, ó, estou construindo um sistema aqui, achei parecido com o Minix, e queria ouvir a opinião de vocês e tal. Inclusive, se você quiser ler a mensagem, tem na Wikipedia, você vai lá em História do Linux, tem a mensagem. É bem interessante, porque o começo do Linux foi bem modesto, assim, foi, não, estou construindo um negócio aqui bem amador, a ideia é que ele nunca fique grande, não vai ser portado para outras plataformas. Ele não tinha uma sombra de noção do que o Linux vinha a ser quando ele entregou o primeiro código para a comunidade há 25 anos atrás, sabe? E eu tinha que falar de Linux, porque a gente aqui usa Linux o tempo todo, a operação da Vise é toda, toda baseada em Linux aqui, a gente faz tudo com Linux, todo o desenvolvimento que a gente faz, hospedagem, todo o nosso processo de trabalho, tudo que a gente faz aqui é baseado em Linux, sabe? Eu tenho Windows nas máquinas que cuidam de multimídia, edição de vídeo e tal, tenho Windows numa máquina do administrativo e só. O resto é tudo, tudo Linux na empresa inteira, a gente é baseado em Linux e a Vise não existiria do jeito que é hoje, não fosse o Linux, tá? E aí eu posso citar exemplos, claro, eu estou em boa companhia, para citar exemplos que você conhece, que todo mundo vai citar, Google, Facebook, Twitter, Amazon, esse pessoal todo tem negócios baseados em Linux, se você acessou o Google hoje, você acessou servidores Linux, com certeza, se você acessou o Facebook, com certeza se você acessou servidores Linux. Além disso, eu posso citar uma porção de outras coisas que foram derivadas do Linux, por exemplo, se você tem um equipamento Cisco aí na sua empresa, muito provavelmente esse equipamento, a não ser que ele seja muito antigo, ele é baseado em Linux. Falando de Cisco, eles são 100% Linux hoje, mas a maioria das empresas que fazem equipamentos para a rede, de alguma maneira, baseiam esses equipamentos em Linux. Então, se você tem um roteador aí, se você tem um hub, um switch na sua empresa, e ele é inteligente, ele tem software, né? Esse software muito provavelmente é baseado em Linux. Para você ter uma ideia, a maioria dos trens bala no mundo são controlados por Linux. A NASA usa Linux no programa aeroespacial para controlar, inclusive, equipamento de missão crítica, as coisas que vão para o espaço ali e tudo mais, sabe? O Departamento de Defesa dos Estados Unidos está fazendo armas e a inteligência artificial das armas são baseadas em Linux. Então, quando você vê eles mandando aqueles drones voando em cima do Oriente Médio, aquele negócio todo, o que está voando ali é um Linux. Infelizmente, mas o Linux está sendo usado para isso também. A indústria de aviação está usando o Linux bastante também. Para citar outros negócios, assim, Wikipedia, OLX, Pizza Hut, McDonald's, tem operações gigantescas baseadas em Linux, sabe? Linux é usado na educação em países como, por exemplo, aqui no Brasil, até tem bastante coisa e tal, mas não como nesses países que eu vou citar, Rússia, Alemanha, Finlândia, Suíça, Geórgia, Itália. Nesse país, na Índia, Linux é usado na educação em larguíssima escala. As pessoas usam para ensinar, os alunos aprendem com Linux. No cinema, por exemplo, o Linux é usado para editar filmes, para renderizar filmes. Então, por exemplo, Titanic, Avatar, o processo todo de edição e renderização foi baseado em Linux. E você imagina renderizar um avatar, um negócio que exige um farm gigantesco, seria muito difícil construir isso com outro tipo de software, ok? Inclusive, câmeras, câmeras mais sofisticadas, o software dentro delas hoje é baseado em Linux. E aí eu podia citar um monte de dispositivos embarcados, de microcomputadores, de minicomputadores, que estão sendo feitos aí, baseado em Linux. Para citar o mais popular, o Raspberry Pi, que está todo mundo usando para pequenos projetos. Mas tem um monte de coisas parecidas com essas, você está vendo por aí um pequeno computador surgindo, e a maioria deles é baseado em Linux. O próprio Android foi baseado em Linux, foi construído em cima do Linux. Falando de web, então, você vai ver que o Linux é esmagador, a maioria dos servidores web, e esse trabalho que a gente faz aqui na Visa, a gente não está sozinho, a gente está em excelente companhia. A esmagadora maioria dos softwares que vão para a web hoje são desenvolvidos com base em Linux, para rodar em Linux. É assim que se faz as coisas hoje na web. E eu preciso muito agradecer ao Linux, agradecer ao sistema operacional, agradecer à comunidade que dá esse suporte, agradecer a todo mundo que embarcou nessa jornada. A gente está junto com vocês. A gente aqui já converteu um monte de empresa que usava softwares proprietários para usar software open source baseado em Linux. A gente já ensinou um monte de gente a usar Linux. E para comemorar hoje o aniversário, 25 anos do Linux, eu vou fazer um anúncio. Hoje termina a Semana DevOps Linux, e eu estou recebendo alguns e-mails de pessoas dizendo que não deu tempo de assistir tudo e tal. A gente vai deixar o conteúdo da Semana DevOps Linux no ar durante mais uma semana. Então, você vai poder aproveitar. Se você nem sabia, estou sabendo agora, dá para assistir ainda, vai ficar mais uma semana disponível. Se você estava assistindo e estava preocupado, o vídeo de hoje não saiu ainda, tem que correr para assistir. Vai dar tempo de você assistir, fica tranquilo. Você vai ter mais uma semana. Então, semana que vem, enquanto a gente vai estar falando aí do treinamento avançado de Linux, que é aquele que a gente faz uma vez por ano e tal, a Semana DevOps Linux vai continuar no ar. Você vai poder assistir os vídeos, as aulas dessa semana para a gente comemorar. Afinal, hoje é o aniversário do Linux. Eu não podia, justo no dia de hoje, tirar o conteúdo do ar. Então, mais uma semana aí para você. E eu queria agradecer muito, muito a todo mundo que está engajado aí no Linux. Gente que, como a gente aqui está ensinando usuários, convertendo instalações para Linux, é um usuário ardente, fervoroso do Linux e, principalmente, aquele pessoal que está envolvido no desenvolvimento. Seja no desenvolvimento do kernel, do Linux, de verdade, ou no desenvolvimento de toda a plataforma GNU, de todo o ecossistema de softwares que estão em volta do kernel. Se você está escrevendo o código aí, fica aqui meu sincero agradecimento, meu muito obrigado pelo seu trabalho. Você está mudando a vida de muita gente, você está ajudando a mudar o mundo. Valeu!